A presença de um sistema de baixa pressão em combinação com o fluxo de ar quente úmido que vem da floresta amazônica acabam contribuindo no processo e manutenção de diversos aglomerados convectivos de instabilidades que já começam aos poucos a se fortalecer entre a Argentina, Sudoeste, Oeste do Paraná, alguns pontos do Oeste de Santa Catarina trazendo chuva, risco para a deformação de temporais. Essa chuva vai se espalhando para as demais áreas do Paraná, Santa Catarina, alguns pontos do Norte do Rio Grande do Sul e por conta da própria dinâmica do sistema tem previsão de chuvas fortes, chuvas que podem estar trazendo alagamentos, deslizamento de terra, problemas associados à queda de barreira. Então, muita chuva mesmo prevista para essa sequência aí de sexta começa a chuva e no sábado é o dia em que a chuva é mais volumosa, mais incisiva, que pode estar trazendo esses transtornos. Lembrando que as áreas que já tiveram enchente podem voltar a ter enchente novamente por conta dessa chuva toda, como o solo está muito encharcado, pode voltar a ter transtornos associados a algum movimento de massa, algum desmoronamento, enfim, tem que ficar bastante esperto porque a gente teve um mês muito chuvoso. Tem muitas cidades aí que a média ficou próxima ou acima aí dos seus 400, 450 milímetros. O total acumulado aí, por exemplo, em algumas cidades aí do Vale do Itajaí, tem cidades aí que chegou a 650 milímetros, então isso é muita chuva, é muita chuva. Basta você ter uma chuva de 50 milímetros com boa eficiência e você já tem um monte de problema dentro da cidade. Então, tem que ficar atento, tem que ficar esperto porque a chuva, ela é concentrada, ela é volumosa durante a sequência desses próximos dias. Então, hoje, essa baixa pressão já traz chuva, aos poucos ela vai se espalhando para as demais áreas e vai trazendo aumento das nuvens, chuva, trovoada e alguns temporais. Sábado chove o tempo todo, chuva que em momentos podem vir com muita força, atorrencial. E além disso, não está descartado o tempo severo, algum tempo severo, alguma super célula que possa trazer muita chuva num breve período, num curto espaço de tempo aí com granizo médio a grande, vendaval, raio, atividade elétrica, não está descartado. Tem potencial para isso, tem potencial, tem energia para ter esses transtornos, beleza? Quanto à questão da próxima semana, a outra observação, só uma breve observação. No domingo, como o dia mais volumoso vai ser o sábado, o sábado vai ter muita chuva, o domingo pode ser que ocorra melhorias. E o que seriam essas melhorias? Períodos de tempo seco e períodos de sol. Isso mesmo. Não se assuste se em alguns momentos ali você vê o sol. Porque ele pode aparecer, tá? Ele pode aparecer sim. Porque como essa baixa pressão vai gastar muita energia no sábado, quem sabe no domingo ela perca um pouco de força e o sol apareça em alguns momentos. Tá bom? Mas ainda assim tem previsão de chuva ainda no domingo. Tá certo? Tem previsão de chuva ainda. O Vale do Itajaí, Rio do Sul, Corentina, aquela região de Rio do Oeste, Taió, Blumenau, tem que ficar atento. Tem que ficar atento porque esse mês teve uma enchente. O solo tá encharcado. Já choveu muito. E vai chover bastante nas bacias. Tem várias bacias hidrográficas ali que vão receber volumes aí próximos ou acima dos 100, 150 milímetros. Então, pode ter novamente problemas associados a enchente. Principalmente em Taió e Rio do Sul. Blumenau ainda que nem tanto, né? Por conta daquela barragem lá de José Boatê. Mas é bom ficar atento, pessoal. Não dá pra dar bobeira. A gente já teve muito... Não dê sorte... Não dê... Não dê chance ao azar, né? Não dê chance ao azar. Então, fique atento. Fique atento. É bom ficar prevenido. Eu vou estar mostrando agora alguns mapas. Alguns mapas aí que são referentes aí à quantidade de chuva, né? Que mostra o total. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então, é muita chuva mesmo. Na segunda ainda tem chance de chuva. Terça também, só que é a tarde e a noite. Quarta também, só que é a tarde e a noite. Então, na segunda e terça, pancadas passageiras um pouco mais mal distribuídas. Nem todo mundo recebe. Tá bom? Então, eu e o Coutinho, a gente já tá avisando já faz alguns dias, né? Quanto a essa questão aí dessa chuva. Essa chuvarada forte. Então, é bom ficar atento. Beleza? Pro bem de todos aí, é bom ficar atento. Evite fazer viagens longas. Porque muitas vezes você pode ir de uma região pra outra e depois não conseguir voltar. Porque aconteceu uma queda de barreira. Entende? Então, vamos ficar bastante espertos. E a pressão atmosférica já tá diminuindo lentamente. Ela tá seguindo ainda a maré barométrica. Mas daqui a pouco ela já não vai mais seguir a maré barométrica. A maré barométrica é essas oscilações de máximos e mínimos que acontecem. Mas daqui a pouco ela já não vai mais ter resposta da maré barométrica. Daí ela vai ter só influência da baixa pressão. Então, já dá pra perceber que o sistema como um todo, ele já tá trazendo chuva na Argentina, no Paraguai. Já começando a adentrar nas áreas do oeste. Então, aos pouquinhos, já vai tendo instabilidades. Então, o sistema ele tá bem rápido. Ele é bem dinâmico mesmo. Eu vou colocar a animação aqui do satélite pra vocês terem uma ideia. Olha só como é que ele é rápido. Ele é muito rápido. Então, olha só como é que ele já tá se desenvolvendo. Ele já tá trazendo aumento das nuvens. Então, ele é bem explosivo esse sistema. Lembrando que é uma baixa pressão, que tem núcleo de 1.001 hectopascais. Essa baixa pressão, ela mantém um belo de um cavado estendido aqui sobre a região sul do Brasil. E o aprofundamento desse cavado tem a sustentação dos ventos quentes e úmidos que vêm dessa região mais da floresta amazônica. Que acaba aí contribuindo aí nesse processo intenso aí de convergência. Dá pra perceber aqui que essa baixa pressão, ela tem essa língua de ar quente aí que vem dessas áreas mais da Amazônia. E isso acaba dando muita energia cinética, muita energia pra esse sistema como um todo. Então, por isso que a gente tem aí um processo de retroalimentação e vamos ter um processo de retroalimentação novamente. Pra quem não sabe, esse processo de retroalimentação é quando uma tempestade forma atrás da outra. Ah, dá um pancadão de chuva, dá uma acalmada, ali a pouco dá outro pancadão e assim vai. Só que isso principalmente nos setores do sudoeste e oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. As outras demais regiões não tem tanto esse processo de retroalimentação, mas tem uma boa quantidade de chuva. Então, hoje vai seguindo aí com o aumento das nuvens, chuva, trovoada. Primeiramente no sudoeste e oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e nas demais regiões até o final do dia a noite. Amanhã, chuva, trovoada, com intensidade mais forte, principalmente nessas áreas em tons de laranja e amarelo. Dá pra perceber que essas pancadas, elas vêm com bastante energia, principalmente no oeste, né? O que pode reforçar temporais e tempestades severas. E dá pra perceber que se estende durante o fim de semana todo. Olha o domingo. O domingo já tem algumas melhorias que acontecem. Tanto é que, se a gente for perceber aqui no mapa de temperatura, hoje não sobe tanto a temperatura em Santa Catarina. Somente aqui no sul de Santa Catarina. Aqui, ó. Tá vendo? Em outras regiões a gente já tem abafamento. Agora, olha só. No sábado é mais agradável por conta da cobertura de nuvens e a própria chuva. E já no domingo, olha só o calorão que faz. Então, eu ainda suspeito que no domingo a gente vai ter boas melhorias, bons intervalos de sol. O que pode estar trazendo esse mormaço, esse abafamento. E, por fim, olha só. Esse volume de chuva aqui que é previsto. Isso aqui é muita chuva, pessoal. Então, dá pra perceber aqui que os volumes, eles podem passar aí de 150, 200 milímetros e até pontualmente valores próximos dos 300 milímetros. Então, isso aqui é muita chuva. É muita chuva. Olha só. Dá pra perceber que o oeste de Santa Catarina é uma região que vai sofrer muito. Oeste, meio oeste. Sudoeste, oeste do Paraná. Com pontuais acima dos 150, 200 milímetros. Sendo que as outras regiões também tem chuva volumosa. Próximo acima dos 100, 150. Próximo dos 80, 100 no centro-leste. Mas, como o sol tá encharcado, pode ter problemas. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, dê aquele like, compartilhe com seus amigos. Um ótimo final de semana pra vocês. Muita atenção. Qualquer coisa, estou por aqui. Forte abraço.